Olá pra você que nos acompanha. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Aquila, que investiga uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas entre Tabatinga e Manaus. Cinco mandados de prisão temporários e dez mandados de busca e apreensão são cumpridos. A PF informou que em maio deste ano, duas pessoas foram presas em flagrante no aeródromo de Flores, localizado na zona centro-sul da cidade, após pousarem com um avião de pequeno porte, oriundo de Tabatinga, que transportava cerca de 130 quilos de entorpecentes. Foi instaurado um inquérito pela PF para apurar outros envolvidos no esquema criminoso e foi constatada a participação de pessoas de Tabatinga, Manaus e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, locais onde são cumpridos os mandados. Os investigados poderão responder pelos crimes de pertencimento à organização criminosa e tráfico de drogas, podendo pegar mais de 20 anos de prisão. Lucas Vinícius para o sistema Encontro das Águas.